Que a paz e o amor de Jesus nos envolva neste momento. Meu nome é Paulo e faço parte do grupo de voluntários da Casa Espírita Edgar Armand. Então, venho trazer para a nossa reflexão de hoje uma mensagem intitulada Em Torno da Prece. Jesus abençoe e ilumine os nossos corações, hoje e sempre. Nós temos esse recurso em nosso favor, que é a prece. Jesus nos traz, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, versículos de 1 a 8, uma parábola intitulada como a do Juiz Iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que nem temo a Deus, nem respeito os homens, E disse o que diz o que diz o injusto juiz. E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Muitos anos oraram a certa devota, implorando uma visão de Jesus. Castigava-se, aflitivas penitências curvaram-lhe o corpo e a alma. Exercitava-se, não somente rigorosos Jesus. Confiava-se a difícil adestramento espiritual E entesourara no íntimo, preciosas virtudes cristãs. Em verdade, a adoração levou-a ao afastamento do mundo. Vivia afastada, quase sozinha. Mas, a humildade pura lhe havia constituído cristalina fonte de piedade. A oração convertera em seu íntimo e na vida, uma luz acesa. Renunciara às posses humanas, mal se alimentava. Da janela ampla de seu aposento, Que fora convertido em um local em que se ajoelhava sempre, Contemplava a amplidão azul, Entre preces e evocações. Muitas vezes notava que barulho de vozes vinham de baixo, na via pública. Não se detinha, porém, nas questões dos homens. Desejava cultivar a fé sem mácula, Faminta de integração com o divino amor. Em muitas ocasiões, Olhos lavados em lágrimas, Perguntava, suplicando ao alto. Mestre, quando virás? Terminada a conversa sublime, Voltava aos seus afazeres domésticos. Sabia consagrar-se ao bem das pessoas que lhe eram queridas. Carinhosamente, Distribuía a água e o pão à mesa. Em seguida, Entregava-se a edificante leitura de páginas elevadas. Meditava o exemplo dos santos E pedia-lhes força Para conduzir a alma ao divino amigo. Milhares de dias alongaram-se A sua expectativa. Rugas enormes marcalham-lhe agora o rosto. Os cabelos, Antes negros, Começavam a esbranquecer. De olhos pousados no firmamento, Meditava sempre, Aguardando a visita celestial. Certa manhã, Ensolarada, Sustentando a emoção, Viu que um ponto luminoso se formara no espaço. Crescendo, Crescendo, Até que se transformou Na excelsa figura do benfeitor eterno. O inesquecível amado, Como que ele vinha ao encontro? Que preciosa visita lhe faria o Salvador? Iria arrebatá-la ao paraíso? Iria enriquecê-la com o milagre de santas revelações? Estática, Dizendo baixinho, Comevedora súplica? Reparou, no entanto, Que o mestre passou junto dela, Como se não lhe percebesse a presença. Entre o desapontamento e a admiração, Viu que Jesus parara mais adiante, Na intimidade com os pedestres distraídos? No mesmo instante, Contendo a custo o coração no peito, Desceu até a rua, E deslumbrada, Abeirou-se de Jesus E rogou-lhe de joelhos, O embaixador divino afagou-lhe os cabelos, E respondeu, Ajuda-me, Aqui e agora. Passará dentro em pouco, Pobre menino recém-nascido. Não tem pai que o ame na terra, E nem lar que o reconforte. Na aparência, É um filho infeliz de apagada mulher. Entretanto, É valioso trabalhador do reino de Deus, Cujo futuro nos cabe prevenir. Ajudemo-lo, Bem como a tantos outros, Irmãos necessitados, Aos quais devemos amparar, Com o nosso amor e dedicação. Logo após, Por mais se esforçasse, Ela nada mais viu. O mestre, Como se fundira, Na neblina esvoaçante. De alma renovada, porém, Ela aguardou o momento de servir. E quando, Infortunada mãe, Apareceu, Trazendo um anjinho enfermo, A serva do Cristo, Socorreu-a de imediato, Com alimentação adequada, E roupa, Agasalhante. Desde então, A devota transformada, Não mais esperou por Jesus, Imóvel e cuidadosa, Na janela de seu alto aposento. Depois de prece curta, Descia para o trabalho, A multidão desconhecida, Na execução de tarefas, Aparentemente sem importância. Fosse para lavar a ferida, De uma pessoa que passasse, Para socorrer, Uma criancinha doente, Ou para levar, Uma palavra de ânimo, Ou consolo. E assim fazendo, Radiante, Tornou a ver, Muitas vezes, O Senhor, Que lhe sorria, Reconhecido. Como vimos na parábola, Do juiz, Jesus nos ensina, A sermos perseverantes, Em nossas preces, Como foi a viúva, Se dirigindo, Incessantemente, A esse juiz, Que não respeitava a Deus, E nem aos homens, Atendeu essa viúva, Que lhe rogava tanto. Imaginemos, Quanto mais a Deus, Que é justo, E misericordioso, Se lhe rogarmos. Como vimos também, Nesta lição, Como entendemos, A palavra, Oração, Hora, De orarmos, Ação, Que complementa a palavra, Nos mostra, Ação, Não ficarmos esperando, Devemos agir, Vimos o que ocorreu, Com esta devota, Que durante muitos anos, Esperava a visita, De Jesus, E ficava estática, Da janela, Esperando, Sem agir, Porém, Quando começou a agir, No bem, Pôde contemplar, Muitas vezes, Jesus, Que lhe sorria, Agradecido, Como estamos, Formulando, As nossas preces, Ao nosso Pai Celestial, Realmente, Aceitamos, Que a vontade, Dele, Seja feita, Acima da nossa, Quando oramos, A oração, Do Pai Nosso, A maioria, De nós, Espera, Encontrar na prece, Um instrumento, De libertação, Do sofrimento, Por um processo, De superação, Impossível, Como nos alimentamos, Para vivermos bem, Todavia, A prece, Diferente do alimento físico, É estímulo, Que nos ajuda, A bem viver, É um veículo, De luz, E pão, Da vida, Quando a alma, Consegue manter, O estado, De oração, Ela não pede, Ela doa-se, Não roga, A libertação, Do sofrimento, Pois nele, Encontra a lição, Corretiva da vida, E assim, Regularizando, Os compromissos, Nos quais fracassou, A prece, Torna-se, Racional, E objetiva, Nos conduz, Quando confiantes, As nascentes, Da vida, Nos oferecendo, Força, E sustentação, Para suportarmos, O fardo, Que devemos carregar, Oremos, E suportemos, As dores, Oremos, E aceitemos, As correções, Necessárias, Oremos, E busquemos, Forças, Para continuar, Não devemos, Esquecer, De orarmos, Por aqueles, Que nos perseguem, E nos caluniam, Como nos recomenda, Jesus, Veremos, Então, Como nos sentiremos, Por dentro, Agindo desta forma, Lembremos, Também, Em nossas orações, De toda, A humanidade, Sofredora, Lembremos, Em nossas orações, De todos, Aqueles, Que sofrem, De todos, Aqueles, Que não, Estão, Sofrendo, E também, De todos, Aqueles, Que irão, Sofrer, Agradeçamos, A Deus, A Jesus, A Maria, A toda, A espiritualidade, Amiga, Que nos envolve, Mensageiros, De Jesus, Por este instante, Graças, A Deus, E graças, A Jesus, Graças, Tchau.